E aí, e aí, novinha, tudo segundo dos anos? Gostou da dupla dos MC aqui, morena? Maravilhosa, morena. É isso, maravilhosa é você, com esses cabelos cacheados. Nossa, mano, vontade de enrolar esse... Nossa, deixa eu ficar quieto. Tá soltinho, tá soltinho. Tá soltinho não, mas ele, né? Você tá soltinho agora, miserável. Pulei, viado. Parei, parei. Vou finalizar, viado, vou finalizar. Você falou que eu tava lentão, viado. Eu já comecei... A mina mal caiu, já... Que vontade de pegar esses cabelos, cara. Já queria grudar nos cabelos dela, você não deixou, viado. 18 anos, tropa. 190 o quê? 18 anos, filho. Que cara solto do caralho, filho. Você acha que eu vou falar besteira como de menor ali? 18 anos, por isso que eu já queria grudar nas tranças. Que vontade de pegar nesse seu cabelo cacheado. E aí, mas vai, viado. Você tem que se controlar, viado. Eu? Ó, você falou que eu tava muito devagar. Já comecei pra frente agora. Agora tu tá melhor, viado. Tá pra frente, o bagulho vai ficar melhor. Tá melhor agora? Caralho, você não via louco, mano. E eu pegar nos seus cabelos? Ela ficou doida, bocadas. A mulher já deslizada, velho. Vambora. Nem fudendo. Nem fudendo mesmo. E aí, novinha? Oi, tudo bem? Oxe, melhor agora, com a sua presença ilustre. O que você está fazendo aqui, novinha? Uma hora desce, uma menina linda desce? Ah, nada demais. Conversando com uma amiga. A gente tava tentando achar alguém. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16? Eu também. Entendeu. Ou tu gostou de mim? Gostei. Tu é de onde? Sou de São Paulo. Eu também. Sério? Vamos se encontrar agora? Agora não dá, né? Por que não dá? Uai, porque tá tarde. Tá nada? Nunca é tarde. Nunca é de espanhol que você pode fazer agora. Oi. O meu amigo lá, gostou dele também? Não acredito, gente. Por que você não acredita? Encontrei vocês aqui. É, o meu parceiro ali. E aí? Nós estamos perto do outro. Onde você mora, em São Paulo? Eu moro na Zona Norte. Aqui é o Zona... Você mora na Zona Norte de São Paulo? Aqui é o Zona o quê? Tô pertinho, filho. Aqui a gente mora na Zona Oeste. Não, que Zona Oeste? Você nem sabe se é Zona Oeste aqui, cara. Não, mano. Nós moro em Guarulhos, tá ligado? Guarulhos, sei. Meu cunhado mora aí. É, nós moro em Guarulhos. Aperta. Perguntei quantos anos ela tem, Boca? Perguntei. Quantos? Ela disse que tinha 21. Não, não tem ninguém. Não, não tem. 16. Quantos anos você tem? 16? 16. Aí, ó. Tá vendo que é você que tá trocando viajante. Poxa, é minha idade, porra. Calma aí. E aí, novinha? E aí? Você gostou de mim? Eu gostei de você. Você gostou de mim? Ah, não sei. Tico sem reação. Você quer se casar? Ou tu tem silicone, né? Não, por quê? Tá, porra, mano. Esses melão aí tá grande, hein? Tá parecendo que tem silicone, rapaz. Silicone com 16 anos não é não, né? Não. Ah, tá. Entendi. Tá, porra, mano. Tu vai fazer aniversário esse ano ainda? Não, eu não fiz ainda. É o quê? Quer dizer, eu já fiz aniversário. Já fez esse ano, né? Mês passado. Abril? Não, final de maio. Ah, final de maio. O último dia. Ah, entendi, rapaz. Rapaz, você é bonita, hein, moça? Obrigada. Tu me achou bonita? Eu não sou muito bonita, não. Mas dá pro gasto, né? Dá, dá pro gasto. Vai dizer que não dá? Dá. Ah, entendi. E aí? O que você tá fazendo? Nada. Tô aqui conversando com você, né, moça? Eita, peraí. Não acredito que eu encontrei você aqui. Encontrou eu próprio. Não tem outro. Você tá fazendo live? Não. Eu tô feriado hoje, né? Como é que eu vou trabalhar no dia dos trabalhadores? Entendeu? Meu. Tá sem palavras? Tô. Por quê? Ué, porque eu não esperava, né? Ah, entendi. Tu trabalha, novinha? Não. Ainda não. Tu mora com quem? Com meus pais. Ah, entendi. Aí sim. E seu pai deixa você namorar? Deixa? Por quê? Porque a gente vai namorar, né, cara? Vai não? Bom, já arrumei a namorada. Arrumou a namorada? É. Então, eu sou responsável aqui pela criança. Que papo é esse de namorada? Que criança, irmão? Adolescente. Eu não lembro quantos anos você tem. Quantos anos você tem mesmo? 16. 16? É. Sabia, eu achei que você era mais novo. Que nada. Eu nasci em 2007. Eu também. Então, nós nascemos na mesma data. Ou no mesmo ano. Que mês você faz o aniversário? Abril, 8. Dia 8 de abril. Ah, é pertinho do meu. Não, mas abril já passou, já não passou? Já. Não. E o presente de aniversário? É, quero ir meu presente. A gente pode estar negociando. É mesmo, pode estar negociando, né? Ainda mais que você mora em São Paulo, pertinho daqui. Sim. Nada que o Uber não resolva, né? E meu amigo aqui também tem carro. Eu vou te levar pra ficar de vela, irmão. Ela tem que ter uma irmã, alguém, tá ligado? Sua irmã tem quantos anos? Ela tem 25, mas ela é casada. Oxe, não, não pode ser casada mesmo. 25. Casada, ela tá achando que é um problema, filho. Não existe casada pra nós. A palavra casada não existe. Não existe. No dicionário da dupla aqui, não existe. Não existe casada. Pode ser casada, casada, tudo vai estar entrando no meio. Ah, ela tá até grávida já. Grávida? Opa, esse daqui aceita filha. Ah, não, que aceita filha é o parceiro nosso, né? Aceita filha. Não, calma aí, você vai falar. Tá grávida, moca no neném. Fala, fala. Oxe, é isso mesmo. Sabe o que é moca, cara? Não. Então? Moca é tipo um cascudo. E por que é moca no neném? Oxe, não sei, porra. Eu não sabia, agora eu tô grávida? Ela tá danizada agora. Ela entendeu só agora, filho. Mas, mano, porra, que pena que sua irmã tá grávida e tá casada, hein? Que pena não que pensam, né, mano? E tua mãe? Tua mãe é casada? É. Ai, já partiu pra mãe, viado. Aí tem que chamar o Jeffão, viado. Tu, irmão? É eu? Minha mãe é casada. Ah, entendi. Então você vai ficar só olhando, irmão. Vou ficar só olhando? Ah. Olhando o quê? Olhando. E já pensou? O acondicionado não quis ir aqui de suando. Caralho! E a gente, mano, o que é que cê tá esperando? Um dia com você parece um ano. Arrasou. Arrasou. Porra, arrasou? Foi brabo, filho. Depois dessa aí já pode casar com o parceiro, tá ligado? Isso mesmo. É. Se o irmão tá grávida, você também vai ficar grávida. Você é doente, cara. Você é doente, cara. Meu Deus do céu. Brincadeira. Brincadeiras, beleza? Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Oh, tem hora. Obrigado, viu, minha namorada? Qualquer coisa você fala comigo. É bom. É nóis. Tamo junto, beijo. Caralho, você é doente, velho. Do nada você quer engravidar a minha. Deixa eu botar o fone aqui pra escutar. Tá escutando música, não tá nem escutando nóis, filho. Alô, alô, alô. Oh, não tô te escutando. Faz assim, ó. Oxi? Oxi não. Ó. Misericórdia. Ih, tá fazendo o que, gatinho? Fala pra nóis. Mostra o roxo pra nóis, mano. Nós tá cansado de ver testa. E eu tô cansada de ver coreana aqui, né? Coreana. Então, você achou brasileiro. Achou brasileiros aqui maravilhosos pra você, minha vida. É isso mesmo, os mais gatos da internet. Me chama de gatinho, me dá leite. Que isso? Ah, não, leite não. Você falou errado, minha. Você falou errado, né, sapo aí, minha? Gato bebe o quê? Você quer leite? Não. Oxi, a mulher pulou nóis. Ah! Fih de rapariga! Pulou nóis, tropa. Porra, mas também você tá aqui. Já começou um papo estranho de leite, fiela. Amanhã é óbvio que ela vai pular, tropa. Caralho, mano. A gente pulou a mulher bonitona. Ou a mulher pulou a gente, mano. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.